Fala galera! Tá começando mais um vlog aqui nesse canal, diretamente de Ferreira Gomes. Eu falei o nome certo! E assim, de primeira, sem... Ferreira Gomes é um nome fácil, entendeu gente? Não é igual o Oi Apoc da Vida, que é um negócio difícil. Ou K-C-N, sei lá como é o nome disso. Entendeu? Já falou certo! Falou certo a primeira vez, depois errou e... Posso falar a palavra ao vivo não. Ó só gente, aqui. Vamos sair daqui que tem muita formiga? Só pega você, meu pé tá limpinho de formiga. Olha só, cordão por cá. A gente hoje vai tentar fazer... Vai tentar ir no meio de uma dessas... Tem umas plantações aqui bem bonitas, gente. De... é pinheiro? Pelo menos a gente acha que tem, né? Então, é pinheiro? Como é que é o nome da planta? É pinheiro. Pinheiro não, desculpa, é eucalipto. Eucalipto, que a gente queria muito parar, tipo... No meio assim, botar a combinha, sabe? Curtir um visual. Só que... Ontem, quando a gente veio pelo caminho todo, só tava tudo queimado. Então, a gente vai tentar caçar uma parte que não esteja. Pra mostrar pra vocês. E... A gente vai torcer, né? Que tenha, porque... É, gente. Sério. Muitos KMs ontem. Eu fiquei até desanimada. Não quis nem finalizar o vídeo ontem. Que eu falei, ah... Pedi até pra ele finalizar. Eu já tava querendo dormir só. E enfim, gente. É triste, entendeu? Enfim, mas vamos tentar caçar hoje. Aqui, pelo que parece, em Ferreira Gomes, tá vendo? Tem mais coisa que não tá queimada do que queimada. Ontem tinha mais três queimadas do que cem queimadas. É... Ali já é a represa. Hum... A gente passou por ela, não passou? Passou. Eu acho que o... Lá onde a gente tava, na casa do Quero, ela enche conforme a empresa libera água. Né? Aí ela... A maré fica vaz... A maré, não. O rio fica vazio conforme para a represa lá. Desde então a gente não viu a represa. Quando a gente tava aqui, a gente não viu a represa aberta, né? Eu não sei. Eu não entendo. Eu não sei disso. Eu não vou opinar sobre uma coisa que eu não sei. É... Outra coisa. A gente também tem que lavar a Kombi. Então assim, que a Kombi tá imunda. Então é isso, gente. Tá começando o vlog de hoje? Não existe. A gente tem que subir. A gente tem que... A gente tem que subir. Não existe. Não existe. Tá começando o vlog de hoje. A gente tem que subir. Tá vendo? O que? E pra lavar a gente vai usar uma coisinha chamada Esponja de casa, que é o que a gente tem A gente vai usar o lado amarelo, é claro, pra não ter problema Mas é o que a gente tem, gente E coisa... Como é que é detergente normal mesmo De casa, porque é o que a gente tem Mas olha só, gente, como entrou areia Tem areia até aqui, olha aqui Meu... A gente vai lavar só a parte de fora, a parte de dentro a gente passa lencinho umedecido depois É, vamos tentar lavar essa parte de fora, hein Do jeito que tá empoeirado Olha, ele não tá botando muita fé, não E aí E aí E aí E aí E aí Agora com a Kombi limpinha A gente vai abastecer aqui no posto, 100 reais E vamos dar a começar a nossa volta em busca de uma floresta E não esteja queimada pra gente mostrar pra vocês o visual Não sabemos se no final do dia ela vai continuar limpinha Ah, é verdade Segundo a Larissa, ela quer entrar na floresta Isso Mas a gente lavou, isso que importa A gente tentou de manter ela limpa E a gasolina aqui, gente, ó Vou mostrar o preço pra vocês Se ela não quebrar E quebrar o que, Leia? Se a Kombi não quebrar Porque toda vez que dá banho nela, ela quebra Ah, é? Depois que dá banho nela, ela tem... Ela é malvada Mas ela precisava de um banho, gente Pelo amor de Deus A gente não limpou nem o motor ainda Tem uns que limpar, inclusive É, o motor O motor vão deixar pra balsa, né? Ó, a gasolina aqui, gente, está 5,87 Abaixou um pouco em comparação com 7 pila que a gente pagou lá em... A gente vai abastecer só o mínimo Só pra encher um pouquinho mais o tanque Aí pra andar 135 quilômetros, mais ou menos Sei Vou abrir a porta A gente vai abrir a porta Vai? Vou abrir a porta Olha, temos esperança Não tem queimada nenhuma mais pra esse lado Então A gente vai conseguir achar um trabalho de fazer umas queimadas Fazer umas queimadas É, realmente A gente pra cá pra esse lado não tem E o Alisson tava gritando assim Olha, esperança, esperança Só que eu comecei a gravar Ele parou de gritar isso Esperança Ele tava aqui toda vez Olha, não tem queimada Não tem queimada Realmente Esse lado aqui, ó Não tem queimada Tá ótimo Então assim Acho que vai dar pra arrumar um lugarzinho legal Pra mostrar pra vocês essa vegetação A gente veio tristinho É Não vai ter Não vai ter Não vai ter possível Tem queimada Não sei o que Esse lado aqui tá bom, ali Esse lado aqui, gente Ó E olha só, gente Aqui o asfalto Tirando aquele trecho ruim lá A Amapá Não tem o que reclamar Mas o asfalto daqui, ó Daqui pra lá é uma maravilha Só naquela parte lá Chegando no meio É qualquer ruim De resto é assim, ó Um tapetinho E aqui que eu vou começar A dar uma olhada Que tem umas entradinhas Que dá pra você entrar Pra poder ficar no meio da vegetação Aí eu vou ficar de olho Se a gente achar alguma A gente entra pra mostrar pra vocês Que dá pra você Chegamos aqui no lugar Que a gente queria mostrar pra vocês E a gente abriu até o todo Gente É isso que eu queria Mostrar vegetação pra vocês Bonito aqui demais O todo que a gente tá abrindo aqui É da MKK Off-Roads Entendeu? Eu consegui gravar o nome Falei direitinho até Olha, tá me zoando Que eu fiquei muito orgulhosa de mim Ó E aqui, ó O todo, cara Ele faz uma sombra muito boa Eu tô doida pra usar ele na neve E assim É bem simples de montar Bem É Bem tranquilo de montar Ele fica bem esticado Nossa Vou mostrar, vou mostrar Vou mostrar ele Você tem a opção de diminuir ele também Tem várias opções aqui Gente, mas não vai diminuir agora Porque não precisa no momento Mas Peraí Deixa eu achar um Um furo aqui Isso Eita Ó 10 a 0 O negócio Foi a primeira vez que a gente abriu, gente A gente ainda tava aprendendo E ele fica bem esticado Fica bem firme Ó, adorei Tem três regulagens aqui também Se precisar até esticar mais E aqui, ó Você põe o velcrozinho, sabe? E aí eu fico perfeito, olha A sombrazinha Perfeito Tomamos até nosso açaí Nosso cafezinho já aqui É isso aí Ali, cadê o negócio que tu me falou Que queria me mostrar Que era do bicho Do quê? O bicho Tu falou que tinha um bicho aqui Eu tava tentando achar agora Perdeu eles vistas? Poxa Enfim Tinha um bicho aqui, gente Que eu queria mostrar pra vocês Mas beleza Tudo bem O todo tá aí, ó Tá instalado Gostamos super E é isso A cambinha a gente inclusive Conseguiu arrumar, gente Agora sim É uma casa decente Ó, isso Agora vocês podem sentir orgulho da gente Tem uma colher aqui? Tem, mas tá perdida Daqui a pouco eu guardo E é isso, ó E o lugar aqui é lindo Olha só quanta vegetação É isso aqui que a gente queria ver Nada de queimada Aqui, ó Tá tudo lindo Eu olhei pelo visto Achou o bicho Não é, não é bem um bicho ainda É um casulo Ah, é um casulo? Cadê? Mas é piquititinho assim Como é que nasce uma borboleta daqui? É borboleta mesmo? Ó, nem Deve ser borboleta Mas pode ser outro Outro Tem um casulinho aqui, gente Ó Tudo verde, tudo verde Bom, gente O almoço hoje vai ser no atacadão A gente veio pra cá Pra poder pegar um pouquinho do ar E acabar comprando alguma coisa gelada Que a gente precisava beber alguma coisa gelada Na água quente E daí a gente vai almoçar aqui Tem comida que sobrou de ontem Que é estrogonofe e arroz Daí a gente vai comer O que sobrou aqui Almoçar aqui E depois a gente vai seguir pra cá Vamos alugar pra dormir hoje Estamos almoçados E agora sim Vamos caçar o lugar Pra gente passar a noite hoje E gente Olha, ele tava me zoando aqui ainda há pouco Que eu tô trocando de roupa Várias vezes nesse vídeo Várias vezes não Fui duas vezes É porque a gente tava lá Naquele lugar dos coqueiros Como é o nome? Eucalipto Só que eu tava lá Pra filmar A gente tava fazendo umas fotos Do 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 todo Então eu tive que trocar de roupa Entendeu? Pra ficar bonitinho Só que o meu normal É roupa rasgada mesmo Esse aqui tá rasgado E preto Porque eu gosto de vestir preto Então assim Só foi só pra fazer foto Já voltei com a roupa de antes Beleza? Porque como eu já sei Conheço meu público Sabe? Já sei que vai ter gente falando E o Alessandro já me zoou Então já me deixou a deixa Pra me avisar Cuidado aí, Leis Meu, cone Tinha cone ali Gente, fizemos nosso primeiro atropelamento Tinha um cone ali, ó Tava atrás do nosso carro Não dava pra ver Não dava pra ver Ele tava no ponto cego Daí a gente fez o nosso primeiro atropelamento Foi o cone Desculpa E daí a gente atropelou um cone Primeira vez atropelando alguma coisa Mas é isso, né, gente? Vida que segue Acontece, né? Acontece E chegamos no nosso quintal de hoje A gente vai dormir aqui Em frente à casa do pessoal Do Luiz Da... Luiz e Luane Eles falaram que a gente podia voltar pra cá Estacionar aqui Até a gente resolver o que a gente ia fazer da nossa vida Então a nossa cumbinha tá de volta aqui A gente... A gente vai organizar ela Porque amanhã já começa uma nova aventura Então a gente tá organizando aqui a nossa casinha É isso aí Porque temos uma nova... Falta pouco pra terminar? Falta pouco, ó A gente acabou que chegou já organizando direto E aí tamo... Ainda falta muito até, amor Ainda falta essa parte aqui Enfim, faltam algumas coisas ainda A gente vai organizar Porque amanhã a gente... Vai tentar viver uma nova aventura aqui no Amapá Eu acho que vai ser uma das últimas aventuras Que a gente tem pra viver aqui no Amapá A gente tá tentando conhecer o máximo que dá Mas tipo... Onde a cumbi vai Onde a estrada, tipo, aguenta, né? Onde a nossa cumbi aguenta a estrada E onde a gente também gosta A gente também não vai ir pra lugar que a gente não gosta A gente espera que vocês estejam gostando desse rolê Mas estamos fazendo o possível pra conhecer o máximo do Amapá É isso? É É É É isso, gente Vamos organizar aqui a casa E fazer uma jantinha E mimir Esse é o nosso itinerário de hoje Porque hoje já teve muita aventura, né? Mas pelo menos a gente conseguiu ver Tipo, uma floresta bem... Bastante com bastante vegetação Conseguimos fazer um almocinho camarada no açaí atacadista Foi açaí, não foi? Foi açaí atacadista ou foi atacadão? Foi atacadão Foi atacadão E... É isso Não vou te morar na cama Que você pode parar em qualquer canto pra você comer, né? Uma das coisas que a gente adora em morar numa cama Porque antes a gente teria que voltar pra casa pra comer Aqui não Aqui a gente já tá em casa E gente, nosso controlador tava dando um problema Que eu vou deixar até um vídeo aqui Aqui do lado Mostrando o que que ele tá fazendo, ó E daí Agora o que que a gente fez? A gente teve que desligar tudo E religar os fios Aí o que que você fez ali pra voltar a funcionar? Explica aí É... Eu realmente fiz isso que você falou Eu desliguei aqui E religuei E dei uma configurada de novo É... Como o manual dele tá em chinês, japonês, inglês, né? Tem dois tipos Ou em inglês e japonês e chinês Eu não sei qual que é Eu não consigo saber qual que é o... O... A regulagem que eu faço aqui A configuração Eu dei uma mudada na configuração aqui Aparentemente a parou de dar aquela bugada Que ele tava dando, né? E tanto um controlador como o outro Os dois estavam dando o mesmo problema Sendo que são sistemas diferentes, entendeu? Exatamente São duas placas, dois painelos, duas baterinhas Então não tem motivo pra dar o mesmo problema E aparentemente os dois voltou ao normal Só que aí eu não sei se é porque eu liguei na tomada E a bateria tá pro 100% Aí eu não sei quando a gente sair Que, né? É... A gente... A gente sabe que esse painel Ele não dá conta de carregar a bateria A gente vai ter que, né? Elaborar alguma outra forma aí De tentar achar um painel A gente sabe que não dá conta E ele não tá carregando o suficiente Pra manter, suprir a nossa demanda aqui Que é a geladeira e esse ar aqui Mas mesmo assim, ele dá pane ali Eu não acho que é normal Sim É justamente Agora já tirei aqui E já voltou ao funcionar Aparentemente tá normal Mas a gente prefere que vocês... Você que assistiu aqui e entende disso Deixa pra gente nos comentários O que você acha que tá dando isso Por que que deu essa pane De ficar piscando os dois Que são sistemas diferentes Tipo, esse daqui controla uma placa e uma bateria E esse daqui controla uma placa e uma bateria diferente Então não era pros dois dar o mesmo problema Eu acho que tem alguma coisa a ver com... Sei lá, eu não sei com o quê Não sei se é a bateria Não sei se é o controlador Enfim Deixa aqui pra gente nos comentários Que a gente quer saber Olha ali, ó Tá aí, ó 19 volts É isso mesmo? É 13.9, ó, tá Enfim, gente A gente não é experto nisso Mas a gente já cansou de gastar dinheiro com o controlador de carga Então, pelo amor de Deus Ajudem a gente A gente não aguenta mais Não aguenta mais mesmo É o terceiro ou quatro É, pois é É, gente, agora a gente tá usando a nossa pia constantemente Eu tenho pra mim que o problema era só aquela outra Porque essa daí eu gosto de usar E o Alessandro tá triste porque ele gostava da outra Eu gostava porque assim, na hora de lavar aqui deu pra ver que ela não é muito... É, não é a melhor coisa do mundo Mas assim, não é gente que não usava muito A gente tá tentando começar a usar agora, né? É E ela é mais bonita ali É, mais bonita Então essa madeira aqui que realmente é porcaria Ah, é, gente Essa madeira aqui a gente tá pra decepcionar Eu queria madeira teca Só que a gente não achou pra comprar E aí acabou que teve que comprar essa mesmo Cara, qualquer coisinha, ó Olha só, de pertinho Aqui de longe não dá pra ver, né? Qualquer coisinha machuca ela, ó Aqui tá machucada Aqui machucou Aqui machucou Enfim, ela tá ficando com vários machucadinhos e arranhados Tipo assim, a gente acabou de começar a usar ela Então assim, tamo bem decepcionados É, mas é pinos, né? Então... Mas não tinha madeira teca que eu queria Não Gente, se você... Olha, a gente vai pra Manaus aqui depois Depois a gente vai pra Mato Grosso do Sul Acre, Rondônia Deixa eu ver mais quais a gente vai É... Moraima, Acre, Rondônia É... Os seis estados que faltam Se tiver alguém... Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Se tiver alguém desses seis estados que faltam A gente conhecer E quiser dar uma madeira teca pra gente de presente A gente aceita Tá de joelho que tu já tá pensando em reforma Ah, amor Só trocar a madeira A gente corta reto assim, ó Acabou Nunca é só fazer isso Nunca é Amor, mas essa madeira aqui não vai sobreviver muito tempo, não Ela tá ficando cheia de marcas Mas a madeira brins, ela serve pra teto Forro Mas tinha outra opção na época? Não serve pra bancar Tinha outra opção na época? Não Então é isso Minha opção não era trocar Então, mas se ela estragar, eu vou trocar, né? Ai, olha só, eu odeio a reforma Coitado E o café vai sair ou não vai? Oi? O café vai sair ou não vai? Já tá saindo Eu tô de fogo Tu acha que eu tenho jato aqui de fogo? Eu sou o Chuck Norris agora, né? É sempre quando eu te cobro do negócio do fogo, tu fala isso Meu Deus do céu Difícil, hein? Não, não é Chuck Norris não Não, não sei quem é Mas tu sempre fala a mesma frase Tu acha que eu sou o quê? O cara rei do fogo? Não, não, não Eu não sei quem é Não me pergunte que eu não sei A gente espera vocês no próximo vlog Que sério Vocês não tem noção da próxima aventura que a gente vai ver Vai ser muito legal Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no nosso canal Deixa o like, ativa o sininho E acompanha aí as próximas aventuras aqui do Amapá Vai ser o nosso último dia aqui no Amapá Mas a gente promete E a gente não vai ser igual aquele pessoal que promete muito e não cumpre não Sério A nossa aventura no próximo vídeo Se der tudo certo, é claro Vai ser muito boa Né, Lê? Espero que sim Espero que sim E até o próximo vlog Tchau, tchau Tchau, tchau